Mecê, mecê, família, daqui fala o Predador de Notícias. Atenção, é o Predador de Notícias, Manoel Vicente, evacuado para Dubai, MPLA, acusa a UNITA de vitimização para manipular a comunidade internacional. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E a família, como eu disse no início do vídeo, você já deve ter visto, vão ter que vira ver de novo, é isto mesmo, é Manoel Vicente evacuado para Dubai, né família? É isso mesmo, segundo escreve aqui o site Clube Kappa, um antigo vice-presidente de Angola, Manoel Domingos Vicente, foi evacuado neste domingo, dia 14, para os Emiratos Árabes Unidos, né, que o Dubai, uma coisa assim parecida, depois de ter sofrido uma recaída que requereu atenção especializada. Mais uma das manobras para os negas fugirem de Angola, fonte Clube Kappa.net, né, e é isso mesmo, ainda o Clube Kappa.net escreve aqui que acrescenta, né, a recaída acontece dois meses depois do mesmo ter se deslocado ao exterior do país ao encontro do seu médio, né, para prosseguimento de consultas, na qual tenha interrompido devido ao estado de emergência em Angola, limitando nas transportadoras aéreas. Resistos indicam que, no início de 2020, meses antes do anúncio do estado de emergência, um antigo patrão da São Angola viajou para Singapura, onde fora submetido a uma intervenção cirúrgica de foro cardíaco, né. A concedimento da pandemia da Covid-19, o mesmo, viu-se impossibilidade de regressar, uma vez que o médico estabeleceu-lhe timings, né, o timing, é pra vocês que falam em inglês, é timing, né, é a timing para o seu follow-up, né, é follow-up, tô tentando falar em inglês, é isso mesmo. Em junho de 2020, ausentou-se do país para o tratamento médico, mas teve de interromper a viagem para regressar à Luanda para participar no funeral de um irmão. Antes, o seu médico advertiu-lhe que havia chances de ser submetido a uma nova intervenção, a ser que eu regressasse. Porém, seria em dezembro que voltaria a viajar para o exterior, depois de ter manifestado tranquilidade, ao ver o seu estado de saúde a dar sinais para assistência especializada, acompanhado de inflamações nas pernas, né. Fonte Clube Kappa.net, né família, ainda, é isso aqui é mais uma estratégia dos negas fugirem de Angola, tá vendo? É isso mesmo, tá vendo? É mais uma estratégia dos negas fugirem de Angola. E ainda o MPLA escreve aqui, né, que o MPLA acusa a UNITA, a Angola 24, ela escreve aqui que o MPLA acusa a UNITA de vitimização para manipular a comunidade internacional, né. E o secretário para a informação do MPLA, Albino Carlos, denunciou que a UNITA e o seu líder estão a fazer uma campanha de vitimização que visa manipular a comunidade internacional, né. O responsável das declarações havia, o quê? Da direção da UNITA, que alega haver uma campanha racista xenofóbica, né, contra o seu líder, Adalberto Costa Júnior, movida ligadamente por círculos, ligado ao Partido do Poder. Em breve, a entrevista ao país, o Albino Carlos afirmou que a UNITA não tem legisimidade para falar de racismo e xenofobia, né, defendendo que pelo curso, ao percurso histórico do revolucionário do MPLA, resulta todas as acusações e colagem feitas contra este partido. Constando as acusações, né, constando acusações, ou melhor, contestando as acusações, apontou que a UNITA, onde se fala de racismo, tribalismo e xenofobia, argumentando que o MPLA, no seu status e na sua ação política diária, tem feito tudo sentido que estes fatores de disseminação racial e étnica não façam parte do projeto de uma Angola unida, democrática, desenvolvida e inclusiva, né. E a reforçou que o seu partido, sob a liderança do seu líder, João Lourenço, vai continuar a largar os espaços de discussão das questões fundamentais do país, sobretudo, assegurar o exercício da cidadania participativa de todos os angolanos. Esclareceu que, desde os seus primórdios, né, o MPLA sempre se bateu para que os angolanos se sentissem senhores e os donos do seu destino. A agenda de estrangeiro, né, o secretário para informações do partido dos camaradas considerou as declarações, né, da UNITA e do seu presidente como estando a cumprir agenda alheias entre o entendimento dos mais altos interesses do país. São líderes sem escrúpulos. São estrangeiros ao serviço que agenda a de agendas estrangeiras, contrárias aos interesses superiores de Angola, declarou Albino Carlos, avançando que o MPLA é um partido que tem passado de orgulho, bem como dos seus líderes. Ressaltou que a soberania nacional é uma questão de interesse superior e MPLA, segundo o entrevistado, nunca esteve e nunca estará de interesse da agenda estrangeira. Epa, os chineses então, os russos, os cubanos, epa, o MPLA dá para pensar que nós somos burros, né, esses discursos que eles costumam aí a... sinceramente, né, epa, ressaltou que a soberania nacional é de questão de interesse superior e o MPLA, segundo o entrevistado, nunca esteve e nunca estará de interesse da agenda estrangeira. Epa, Albino, né, afirmou que o seu partido é contra ataques de soberania nacional e a constituição democracia mais constituída, fazendo ilusão aos funestos acontecimentos de 30 de janeiro do ano em curso na Vila Mineira de Cafunfo, na Lunda Norte, sustentou que o MPLA, com responsabilidades acrescidas, não podia ficar sereno, impavido perante a tentativa de subversão de ordem instituída naquela circunstituição, né. O que nós condenamos é a tentativa de subversão da ordem constitucional e o incitamento da violência política e social, explicou. Albino Carlos diz ainda que, no que acontece, no concerno, a suposta contestação do líder da Unita pelos seus partidários e pelos seus partidários é um caso meramente de fórum interno. Na sua opinião, cabe a Adalberto Costa Júnior justificar aos seus correligionários o seu desempenho enquanto presidente desta principal força política da oposição. A questão de Adalberto Júnior foi levantada no último governo do Congresso da Unita, revelou que, para quem as declarações do líder da Unita sobre racismo e xenofobia é uma fuga para a frente perante a esconder problemas internos. Referra-se que, nos últimos dias, após o acontecimento da Vila de Cafunfo no município do Congo, na província da Lunda Norte, o MPLA e a Unita têm trocado acusações contra acusações por intermédios de comunicados. Recorde-se que, no dia 30 de janeiro, no ano em curso, em Cafunfo, um grupo de membros de autodominado movimento do protetorado Lunda Choc envolvê-se em escaramuços, com a polícia do MPLA, que resultaram em seis mortes. Em comunicado à polícia do MPLA, na Lunda Norte, disse que as mortes resultaram quando as forças de defesa de segurança reprimiram um grupo de cerca de 30 homens munidos de armas de fogos que tentavam atacar uma esquadra local às quatro horas da manhã. A fonte é Angola 24 horas e o vídeo que estamos vendo aqui é de Angola 24 horas mesmo, né? E aí, família, o vídeo de hoje foi esse. Se você não sabe o que fazer, se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comenta porque isso também é notícia. Vocês não sabiam até saber partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família Neto, a família Jerogo continua. Os nossos contatos vídeos para a parceria de vocação e denúncia estão nos nossos vídeos. Escreve-se pela opinião, que é muito importante. É tudo muito bom e até o meu próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você. A TV que eu não vou ajudar você, maniga.